Secretário-Estado Arte no Cultura Teófilo Caldas Atete, Secretaria-Estado Arte no Cultura, Arruca Onatais Timor, Bá Unesco e a Paris, e a lorunça nulo resígnem fulam março tinangne. Governante Nehatuta, Banjira Unesco valoriza Onatais Timor, Haneçam Patrimônio no Material Mundial, nação selo que labeleuza tan futuros nebe Haneçam Hotais Timor niang. Secretário-Estado Arte no Cultura Teófilo Caldas Atolê Hirakne, Banjira Relata Serviços Seagniang, nebelau durante ne o orçamento do Adésimo, ba Primeiro Ministro Tauru Matanduak e a Palácio Governo. Teófilo Caldas explica o orçamento do Adésimo nera se que Secretaria-Estado Arte no Cultura usa ba atividade biblioteca, museum, no halo mos levantamento ba dados uma lule. Há uma e atualiza a informação do Serviço Secretário-Estado de Arte e Cultura, na sua excelência primeiro-ministro. Ele liga o nome de São Tais, para o patrimônio mundial, e temos aqui a carta para a Unesco Paris, dia 16 de março, e depois relatamos com o Serviço Secretário-Estado de Arte e Cultura, durante o regime do Adésimo, e a atividade biblioteca, a atividade do Museu Nian, e temos levantamento de dados para uma lule, e preparamos o orçamento de 2020 e 2021, para apresentar o Parlamento, e a gente também relata a sua excelência primeiro-ministro, e depois, sim, nós orientamos a sua excelência primeiro-ministro, para continuar o serviço da Secretaria de Estadar de Cultura Nian, e ele prepara o orçamento de 2020 e 2021. E a soro muito, o primeiro-ministro está armado em duas correntes, se a preparar o orçamento de 2020 e 2021, no 2020 e 2021, e ele apresentar o Parlamento Nacional, e ele executar o plano do programa de prioridade Cira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, ZMN. E aí, Abertura